Muito bem, o trailer de Guerra Infinita tá aí, provavelmente foi o último trailer antes da estreia, ele já dá mais pistas, mais pistas sobre o que vai acontecer. Vai ter um monte de comercial, né? Vai ter um monte de comercial. É, vai ter, vai ter um monte. Vai ter um monte de coisa aí que pode mostrar ainda mais, mas a gente já sabe mais ou menos o que esperar desse filme. E os caras da Disney falaram lá e da Marvel falaram que o quarto filme não é necessariamente a segunda parte dessa história. Então a gente vai falar nesse MLTV aqui o que vai acontecer em Vingadores 4, que já dá pra gente meio que intuir. Onde diabos está a joia da alma? Porque aparentemente nós não vamos vê-la no 3, né? Porque já que a Gamorra fala que se fizer assim mata todo mundo. Acho que não ia ter muita graça se matasse todo mundo. Tem que deixar alguma coisa por próximo, a gente fica nessa ansiedade de ver as joias reunidas. Eu quero ver essa joia, eu não sei onde eu vou matar, me incomoda. Também quero ver. Eu vou falar, vocês não vão conseguir parar para uma spoiler, eu preciso falar. Vai, Furlan, ilumina então. Você é capaz de que você saiba mesmo. Você já tentou estalar o dedo com uma luva? Escorrega, né? Cara, e vai ser isso. O quarto filme vai ser o Thanos tentando estalar o dedo. Olha, que maravilhoso. Parabéns por esse spoiler, viu? Eu acho que não é isso. Olha, eu nem sabia que eu sabia fazer assim, eu tô muito boa. É engraçado que cada coisa que aparece nova, as pessoas já pensam, não, é isso aqui, isso aqui é a joia. E tem gente achando que a joia é o Steve Rogers, porque ele consegue segurar a manobra. Ele consegue segurar porque ele é um super soldado, ele é super forte, é por isso que ele segura. E ele tá só com duas gemas, entendeu? Tá de boa ainda. Sem contar que ele tá fazendo o maior esforço do mundo. A gente mostrou isso na live, a gente provou por A mais B. Você atuou, inclusive. Eu atuei no sextão da semana passada pra mostrar que o Steve Rogers tá fazendo o maior esforço da vida dele. Só pra segurar o cara, que o cara tá fazendo aquela pressãozinha, assim, ou seja... Ele tá fazendo um der-der e ele... É, exatamente. Eu acho que o Steve Rogers não é a joia da alma. Então, Edithão, vamos lá. Ó, eu acho que isso vai ser mostrado no quarto filme, e isso não vai ser mostrado nesse agora. Porque antes da joia da alma, ainda tem também a joia da realidade, que tá no Museu do Colecionador, e não está nesse filme. A gente entende, pela parceria do colecionador e do Thanos, que o cara já começaria o filme com essa joia, entendeu? Mas ele não tem, ele tem só a joia do espaço e a joia do poder. Que, aliás, esse lance da joia do poder, eu acho que já vai começar o filme com uma coisa subentendida lá. Ele foi lá e pegou a joia com a tropa nova, não vai mostrar a tropa nova, não vai mostrar nada disso. Eu acho que pode, sei lá, mostrar um explodinho e pronto. Pré-créditos. Pré-créditos. Exatamente. Mostra o tamanho, mostra a força dele. Vamos tentar organizar esse filme. Ele vem pra Terra, primeiro ele ganha o Cubo, ele pode matar o Loki, sei lá o que vai acontecer. O Thor encontra os Guardiões, ele vem pra Terra, e aí o Kovus Glythe vai atrás do Visão, por causa da Pedra do Visão. O Falsi de Ébano vai atrás do Doutor Estranho Nova York por causa da Pedra do Tempo. As pedras são as únicas coisas que interessam ao Thanos. Então tem essa divisão de núcleos aí. Em algum momento vai todo mundo pra Wakanda porque o Visão tá em Wakanda. Eu acho que esse filme é muito mais uma coisa de jornada pra tentar pegar essas duas joias do que qualquer outra coisa. E aí, tipo, beleza, aí os Vingadores contra-atacam e vão lá pra Titã. É, até primeiro que você tem que ter um primeiro ato pra entender o que está acontecendo. Você tem um momento que toda essa galera decide, ah, não, precisamos trabalhar juntos. Então, aquela cena que você tem... O Jogral, né? É, o Jogral. Você tem o Homem de Ferro com o Star-Lord, com o Homem-Aranha. Em que momento essa galera se reuniu? Em que momento eles decidiram, ah, realmente é uma treta que cabe a todos nós resolver? Então você tem todos esses atos. Realmente faz sentido que essa joia não apareça porque você tem que... Essa joia é a joia que dá o ponto final. Então é uma coisa muito interessante também que tá na HQ do prelúdio desse filme. Que o Wong e o Doutor Estranho, eles já estão analisando coisas lá e eles sabem das joias. Então você precisa de alguém que explique a trama pra esse núcleo de Nova York. Vai ser o Doutor Estranho. Você precisa de alguém que explique a trama pro núcleo espacial. A Gamora vai falar sobre a infância dela, vai dar todo o flashback da origem do Thanos. Então, sabe, tipo, deve ter um pedaço realmente como você falou no começo do filme, que é muito pra explicar as coisas e apresentar realmente Thanos. Falaram várias vezes que esse é o filme sobre o Thanos, né? Tem a cena que mostra a Gamora pequenininha lá também. Então você vai ter a explicação quem é Thanos, suas motivações, o que o move, sabe? Por que ele quer destruir metade de tudo, né? Porque não só são seres humanos, ele é tudo na galáxia, né? Curioso que eles tenham falado que o quarto filme não é a segunda parte dessa história, porque a gente imagina que tem toda essa introdução de quem é Thanos, vai ter um duelo com a galera, talvez a gente vai morrer todo mundo, porque tem um lance de viagem no tempo que a gente fica especulando aqui. Especulando. Especulando. Antes que você diga que é spoiler, isso é uma especulação. É uma especulação, exatamente. Essa história se acaba de um jeito ruim e tal, só que aí precisa ter todo um segundo ato. Esse segundo ato deve ser o quarto filme. Ah, eu acho que com certeza vai terminar em tragédia. Tem uma cena lá que teria um funeral, e a gente já fez um bloco aqui especulando. Quem seria? Quem seria o Capitão América que vai morrer? É, sabe? Então eu acho assim que vai ter, esse filme termina de um jeito bem zoado, assim, pra todo mundo sair chorando. E aí, querendo, não, mas eles vão resolver no segundo filme. É o Império Contra-Ataca, né? É o Império Contra-Ataca, é isso. Eu acho que termina, não necessariamente de um jeito zoado, mas termina com um gancho que é inacreditável, assim. Um gancho já sugerindo talvez essa coisa na viagem no tempo, e fala, ó, segura aí, segura aí, porque essa história continua, e do jeito que ela continua vai ser, vai explodir a cabeça de todo mundo. E vai continuar com o Homem-Formiga e a Vespa. Homem-Formiga, Capitã Marvel e Vingadores 4. Capitã Marvel e Vingadores. Vai ser muito desenrolado. Eu acho que tem certeza que termina num gancho pra Capitã Marvel já, porque o Homem-Formiga todo mundo já conhece. Você não precisa fazer uma cena pós-créditos que ela esteja lá. Apesar de eles dizerem que ela não aparece nesse Vingadores 3, eu acho que ela deve ter um gancho, uma introdução, porque até agora você não teve nada sobre ela. Não vai ser no Homem-Formiga, porque eu acho que vai ser um filme meio paralelo, mas eu acho que toda a questão de você trabalhar a Vespa ou os outros personagens que estão envolvidos no Homem-Formiga e Vespa, acho que não tem porquê ser um filme completamente ligado ao Guerra Infinita. É, a graça toda do universo Marvel é justamente isso, né? São histórias individuais que vão se completar. Se eu tivesse que apostar, eu diria que a Joia da Alma vai ser mostrada não no terceiro filme, mas vai ser sugerida e a gente vai descobrir que ela está relacionada com a Capitã Marvel. Porque aí você faz isso, você conta a história de origem dela, você conta a história da personagem, mas você integra no universo. E você integra do jeito que vai deixar as pessoas mais pilhadas, que é justamente essa Joia que está faltando. Será que eles vão explicar os poderes dela pela Joia da Alma? Talvez, cara. Talvez tenha as coisas do Marvel lá que são transferidos para ela. Não necessariamente usaria a pedra para isso. Mas, cara, você tem todas as condições, porque você está apresentando raça nova, Scruz, você está apresentando o Marvel, tem o lance Cree, que é muito particular também, de universo Marvel. Então, cara, tem todas as condições espaciais aí de crescer a mitologia para explicar essa Joia. Gostei das condições espaciais, você gostou? Condições espaciais de tempo e espaço, e de gravidade, de temperatura e pressão para você apresentar essa Joia. E vai ser isso, vai ser isso. Eu estou apostando. Não é spoiler, especulação. Não é spoiler, é especulação. Então, deixa aí nos comentários o que você acha que vai rolar em Vingadores 4, o que você está esperando, quem você acha que vai morrer, se você vai achar que a treta vai ser feia mesmo, ou você vai ficar tudo bem. Vai acabar com o choro? Vai acabar com o choro? Pois é, essa pergunta deixa aí nos comentários, curte o vídeo, assina o canal.